Papai, tem uma coisa que eu não entendi. O que, Pinóquio? Todo mundo gosta dele. De quem? Dele. Hã? Tavam cantando pra ele. Ele é feito de madeira também. Por que gostam dele e de mim não? Senta aqui, Pinóquio. As pessoas, às vezes, têm medo de coisas que elas não conhecem mais. Elas vão conhecer você e gostar de você e, com isso... Tá pronto pra ir pra escola? Tem uma coisa que eu queria te dar. Tcharam! Eu amei, papai! Eu amei, eu amei, eu amei! O que é isso? É um livro didático. Um livro didático bem especial. Do Carlo? O menino que você perdeu? É. Ele era um bom menino, papai? Era, sim. E você amava muito ele? Amava. E ainda amo. Então eu vou ser igualzinho ao Carlo. Eu vou obedecer e vou pra escola. Vou te dar orgulho. Eu vou te dar orgulho. Eu vou te dar orgulho.